Salve, salve rapaziada, Johnny MC Marciano O bagulho é o seguinte Nós ainda tá na ONG, ainda vai gravar outro hat Rapaziada, o hat dessa vez é Young Leap O som preto Preto flaco, preto flaco Esse é o braço Então, clipe oficial, eu quero ver como é que tá esse bagulho aí Só preto flaco Então, se deu o cigarrinho pra vocês Já bota um Nike na frente da canta Jogador de rua Pique Fifi Street Se eu tiver no jogo, cê não passarão de bicho Já disse que eu quero muita galã pro meu time Minha pré-temporada vai ser clima é VB Digo a melhor de bom Com melhor de skit Meu problema é essa te máquina de fazer hit Eu tô sempre fofado, fofado no plato Eu tô pique escobar pra um brabo Me destaco, preto flaco, muito barro embrasado É Que a cada 10 né, 12 Pode ser falso, por isso O mundo vai jamais mostrar seu ponto fraco Eu faz ela gozada, se achando um mito Eu faço ela gozada e bebo do seu lindivíno Sei que é drama e quem tá comigo Sei que é drama e Nem faz ela gozada, se achando um mito Eu faço ela gozada e bebo do seu lindivíno Sei que é drama e quem tá comigo Eu nem sento me imitar agora Eu não tô conseguindo Eu sou diferenciado com eu só não sorrindo Não tem como escutar e não fica repetindo Quer falar porque pesa então pode falar comigo Independente de qualquer situação eu vou tá sorrindo Após as que pertence sempre nasce o dia lindo Não é de desespero Pois o pensamento de guerreiro verdadeiro Que eu quero é sempre positiva É a parte que até precisa chegar no meu contato Quem escuta o meu som é certo fica viciado O mais habilitoso, claro, o camisado é Renato Eu fui ratificada pra escolher lá no intervalo Eu sou muito chato Fim de minha própria música no Fantástico Brabo, tô escrevendo de olho fechado Mas é retira, me sinto eu não faço Agora fez tão ligado que eu sou prazer, tô de clã Multiplico felicidade, divido com quem me ama Tô mexendo de quebrada, bad beat na minha cama Viver e ser feliz é malandrade Mas é cena, reta é bag de vacilo Na minha bag, muita grana Chuva de invenção pra mim Chuva de invenção pra quem me ama Chuva de grana pra mim Chuva de grana pra quem me ama Faço bastante, trap cara o flow da morte Muita grana pra minha gang Um milhão pra co-rabane Na minha conta e na minha estante Pra dar pra mim éкт me Gente novas, são de iniciantes Façantes, soro pra minha gang Jovem de rua, pique fifi street Xotinhos veram o jogo seram um�ça sewerão de vício, vício já disse que eu quero muita Gra 기대cção pra eu fazer pro meu time Minha pré-temporada vai ser em Miami Beat E igual melhor de eu secretary Meu proveda é o satro, maquinar de fazer hit Que eu vou me mandar de chama pra fazã Guardiola, me vi o joga Me chamou com uma seta e cinco Eu tô sempre focado, focado no placo Eu tô pico, escobar, papo, brabo, brabo Me destaco, preto, flaco, muito caro, embrasado E a cada dez não é doze Pode ser falso, por isso Me banjar, mas mostrar seu ponto fraco Vem fazer logozada, se achando um mito Eu passo logozada e bebo do seu indivino Sei que é trama, aí quem tá comigo Sei que é trama, aí Vem fazer logozada, se achando um mito Eu passo logozada e bebo do seu indivino Sei que é trama, aí quem tá comigo Gastou, gastou Saliu, você é neurótico Massimo respeito, cria, gastou no som Fala, Marciano Parabéns aí Parabéns pela diferenciada aí de métrica De flow, de levada aí, dinâmica Sobre chegar rápido Sobre chegar lento, saca Parabéns aí Gastou, cria, gastou mesmo Massimo respeito, família, vejam o som Veja o que vocês acharam Joram MC Marciano Tamo junto, família Me ajuda aqui na descrição O canal do Marciano Logo menos tem som aí Se vocês vão gostar Tamo junto, misturado É nóis Valeu, família Tchau Tchau